E aí Pô, caralho, Marques Tá paia, pai Tô olhando aqui, tá paia Fala, Lorde Fax, boa tarde, tio Vamos lá, velho, deixa eu puxar o extrato Do guerreiro Meu amigo Meu amigo Ó, opa Opa, opa, gostei Uai, Marques Por que que você não tá lançando mais o Fidolzão, Marques? Ah, o Henrique tá paia, né Ah, não O Fidol, ele tá ruim e bom Não, calma, calma, deixa eu descer mais Calme, calme, calme Ah, entendi, velho Ô, Marques, não, 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 pera aí, não entendi, não Marques, eu acho Creio eu, Marques, que você foi lançar O Fidolzão por conta minha, né Eu acho, porque você viu a nossa e-subzão É que eu perdi muitas de Fidolzão aprendendo É, bota fé, mas Tipo, Marques, você já lançou Você já começou errado, mano Você fez o Fidol com a runa Ah, não, foi só um game que você fez a runa errada, né Ah, mas de novo a runa aqui tá errada Eu não tô usando mais essa runa Mas não que tenha sido culpa da runa, né Não vamos culpar a runa Porque essas runas funcionam Mano, de cara, Marques Eu consigo ver aqui, mano Que a gameplay tá paia, pai O que aconteceu, mano? É cinco anos de LOL aí, velho Você tá completamente estagnado, mano Na sua gameplay, velho Tipo, ó Season 6 platina Season 7 platina Beleza Aí você decaiu isso tudo, Marques Gold, gold Season 10 Continua gold, mano Tá paia, mano Tá paia O in-rate tá boa Marques, tá ruim Mas pelo menos não tá negativa A sua in-rate total, né No fim dos campeões ainda não A total tá ruim Mas dá pra melhorar, mano Dá pra melhorar Você tá aqui negativo Cinco games, mano Mas não sei por que Com a PGG Acho que é por conta matemática, né Tem muitos jogos Aí não ficou 49, né Mas não tá o fim do mundo, mano Não tá o fim do mundo isso aqui Pelo visto, seu Atrox É Kentola Não tô entendendo Por que você não tá Tem um motivo, Marques Você não tá jogando mais de Atrox É ser o campeão principal Mais jogado E tá com 59% de in-rate, velho 59 tá o dream Por tanto de partida jogada Tá o dream Essa Cassiopeia Não tô entendendo Calma aí Deixa eu banir aqui Essa Cassiopeia Não tô entendendo Será que você lança Cassiopeia top? Deixa eu achar ela, mano Pra dar uma analisada Nessa Cassiopeia Ou essa Cassiopeia Foi meia testão de louco, velho Você tá jogando Com uns campeões Muito estranhos, Marques Então, tipo Olha lá Você tem jogo Jungle de kart Você tem jogo de Fismid Jogo de ADC Riven Caçadinho Aí, beleza Você começou a jogar Com aqueles tanquezão top Não, tem Cassiopeia Começa a dar C Não pode crer Tipo, você lança Ó, esses bonecos é bala Renekton, Darius, Atrox Eu acho muito bala Aí, do nada Você começou a lançar Uns Fiddle Jungle Você tem que se encontrar A primeira aí, Marques Você tem que descobrir Qual que é a lane Que você realmente quer jogar Marques, se eu for te perguntar A sua lane principal agora Você consegue me responder? Me fala a sua lane principal, Marques Pra nós dar sequência Eu preciso pegar água, mano Deixa eu tentar fazer Essa aqui ligeira Top Boa Gostei, Marques Você já tá decidido aí na sua lane E gostei dos bonecos Que você tá jogando Então, não inventa moda não, Marques Eu vou falar 3 campeões Pra você jogar E você vai ter que spamar A partida com ele Não adianta você tá com esse tanto Você tá com esse tanto de jogo Mas você parou de jogar, né, mano Você jogou tipo umas ontem Mas, ó Tem 9 dias que você não joga ranked Marques Spama esse Atrox Darius Renekton, mano O seu Darius aqui tá ao crime Perdeu várias seguidas Mas eu acho que dá Pra você dar um foco pra ele Porque ele é o que tá com um hit mais alto O Renekton é mais garantido, né, mano O Renekton é um campeão que Que, tipo, ganha quase todos os matchups do top Tanto que quando eu jogo do com o Dudu O Dudu sempre bane Renekton Ele fala que ele não consegue ganhar de Renekton Então, talvez dá pra você dar uma atençãozinha melhor pro Renekton Ainda mais que ele é o seu campeão recente mais ganhável, velho Então, eu vou inverter um pouquinho aqui, mano O seu campeão que tá pouco jogado Joga mais com ele, que é o Renekton O segundo, a prioridade é Atrox Eita, que isso A outra prioridade, Darius, mano Só joga com esses três, Marques Joga com esses três Seu controle de visão tá ok Eu só preciso checar a build Deixa eu só fazer meu pick antes de checar a build Eu vou checar só a build E é isso, mano Que tem pra te falar Calma aí Marques, a build zona aqui tá ok Do Darius Parei, precisava de MR Tinha uma área Mas você tava contra o Revencaim Safe Marques, é isso mesmo Você vai spamar esses bonecos que eu te falei, mano Renekton como primário Porque recentemente é o que você mais tá ganhando Atrox e Darius, mano Eu gosto muito de Atrox Mas não vou mentir, não Geralmente os Atrox que funcionam É coreano Mas se o seu Atrox Tá questão em hit Tá bastante jogado Tenta dar uma insistida nele Spama jogo sem dó, Marques E volta daqui a uma semaninha Falando Marquinhos, olha meu perfil aí E me fala o que você pode falar pra mim, velho É isso, Marques O que dá pra te falar é isso, guerreiro Será que deu pra dar uma luz? O Atrox tá manjado Tá, então Então beleza Esquece esse Atrox, Marques Vamos de Renekton Darius Renekton Darius É dois Bic boneco, mano Um desses dois bonecos vai ficar open, mano Quando você for jogar Um desses vai ficar open Vai ficar open Valeu, Marques Tamo junto Tchau Tchau Tchau